A CIDADE NO BRASIL Por vezes quando nós discutimos Na raiva eu te digo Coisas que até magoam Sim, eu digo tantas coisas feias Alguns novos nós chamamos Mas depois eu me arrependo Não liga, não O que na raiva eu te digo Mas é ela falar por mim Não liga, não Mas na verdade o que eu sinto É que eu Estou amarrado Bem domesticado Essa mulher Ela, ela, ela Estou amarrado Bem domesticado Essa mulher Ela me põe na linha Antes quando eras a segunda Tu me animavas E lá sempre estavas pra mim Eu nunca te considerei Como a mulher perfeita Pra mim Mas tanto fizeste Que me convenceste Que sim Agora que tu és a minha Número Aquela cara e aqueles vivos Eu não vejo nenhum Nenhum Não, não Agora que estás a mim Como a minha Quanto sei que serias absoluta E a semente Se atiraste na lama Isso é bem feito Para mim Bem feito Para mim Baby Baby Oh, 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 yeah Tchau, tchau